Mas então tudo bem, já como eu começo a sessão, esse quer proceder Até porque você é a lua, e manda só amanhecer Então você não entende com o papo que eu tô te falando E não vem o astuto, até porque eu não sou o Edward Eu sou abrindo no escuro, é por isso que eu tô te matando E mas até cedo eu entendo proceder Até porque você não tem que proceder Então eu te mato, vai, sabe que é sem caô Amassando essa lua, então tô fazendo um plug de show Eu amassando que eu não há nenhuma, mano, hoje eu te bato E olhando pra minha cara, eu quero ver quando eu pisar na sua cara de salto Ah, você vai gostar, meu mano, hoje eu vou te mandar um e quatro Você tá que nem o Relíquia, mano, hoje eu te amassi e piso de salto Piso de salto na tua cara, hoje eu acabo com essa panelinha Sabe que eu pego na cara desse cara, porque ele até Ah, ah, eu até me atrapalhei, porque até fiquei meio nervosa Mais pretensão, na disciplina, porque hoje a lua tá chavosa Você não tá chavosa, tudo bem que eu tô tranquilão O que importa é o salto, seu horror, se eu te como é peladão Então, vem comigo que eu tô te mostrando, se é verdadeiro O rap me reciclou, aproveita a rota que tá solteira Ele falou que me come, mas esse cara tá passando fome Se isso fosse sexo, você tava broxa, homem Você tá ligado, quando eu fico de quatro, ele perde Mas, afinal, pra lá, ele, é um do lado Mas agora eu vou te falar Um rock não traproxa Um rock que te faz gozar Ae! 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 Tem que me soubesse que é cKo Esse cara só falar O eu toco A mano ele só sabe falar Da última vez fui na casa dele E ele nem me fez gozar Ah! Vou falar agora Sou mulher tenho buceta Chupa o meu clitórios Mas não chupa a minha unretra Ae! Ei! 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 Ah! 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 Vênia sabe o que eu tô te falando O rap que eu tô te dizendo Só tô no Califórnio e saiu com a pena tremendo Ah, é! É por isso que eu tô te matando Peder tudo que é assim E calor É porque eu não te 알�ho O tamanho de cena do Eduardo Aí Calma, mano O que tem tudo isso? Agora eu vou mandar no rap Isso é compromisso Cala a boca, rock, mano Vai tomar no cã Você não sabe nada, foi parecendo cucu Não, não, eu não tomo no cu Sabe que eu sou verdadeiro Foi você que na minha casa me pediu um beijo no grego Aê, que eu tô te matando Sabe isso mesmo que eu tô te dizendo O rodo que faz completo Não entendeu, tô dizendo Cala a boca, mano Vou rimar na disciplina Cê sabe que eu tô ousada, caralho Hoje ela tem mais pra calcinha Mas cara, caralho, cala a boca Porque eu não vou te dar Hoje é ver do pretinho que veio lá de Betinho E eu vou lhe chupar Eu faço improvisado Eu sou tipo o Eminem, é doido, mas sabe que é embolado Improvisado, cê sabe, mano, é esse male Mas hoje eu vou te matar com oito punchline Eu sou tipo cirúrgico, não acaba sendo só um músico Não faço no mínimo detalhe Vamo lá, vamo começar Olha só que a rima é brava O separou, saudade de batalhar O round tá um a zero, sua saudade já tá paga Eminem travando assim, acho que não Você vai perder pra mim, parou na rua, ilusão Já entendeu que é desse jeito, fica em choque Eu sou o Eminem, otário, é papadoc Entende que eu sou o MC Todo mundo levanta a mão que ele vai cair Já entendeu, meu filho Hoje você se fode Travando desse jeito, nunca será rapicóia E aí Sua mente no cubículo Você não entra no versículo Você não é o hip hop, eu não sou papadoc Eu virei papadoc depois do papatítulo É desse jeito, mano, cê sabe, já tá ligado Que hoje eu vou rimar e vou te pegar pesado Eu não entendi no versículo Mas minha função é MC, eu te matei no versato Ué, só faltou rimar Então a sua função eu só não consigo organizar Olha só, mano Isso não é suficiente A sua organização tá igual a minha mente Esses manos sabem que é só caô Vai bater de frente, mas sua chance acabou Cê disse até que faltou rimar Se nós variar o flow, ele acha que não rimou Ué, não rimou de novo Não foi a variação Foi você novamente comendo, né, meu irmão? Olha só, mano, isso que é rima Isso que pega pra ter é ficar legal e manda a mão pra cima Você sabe, mano, eu te xingo Se fosse de fora, aplaudia que era gringo É isso, eu entro na sua mente Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô recebendo uma métrica diferente Você vai perder pra mim escrever carta de repúdio Você entendeu representar pros MCs O PIT é defugir e cê ficou sem refúgio Já entendeu? Que sua casa caiu Eu sou um piadista Porém, a Laura em Rio e a E O que se pega é desse jeito, ô, moleque Quero ver me peita no Rehab E é por isso que você tá na mágoa Realmente a Laura em Rio Seu freestyle cheio de águas Por isso que eu sou analítico Eu sou oceano, mas eu não sou pacífico Tá entendendo? Por isso que eu assemelho Eu vou abrir seu crânio Igual o Mar Vermelho Tá entendendo? Como é a parada? Por isso quando eu rimo Você vai tomar porrada Por isso meu freestyle você não aguenta Alhar em Rio quando notou Que meu freestyle é nos noventa Nada disso Você não se desboba, né Moisés? O mic na sua mão vai virar cobra É isso Já entendeu, poxa, que eu vomito E pra você eu trouxe a sete praga do Egito A sete praga do Egito eu analiso Por isso A sete praga do Egito Então já analiso Vou ter que te matar Porque eu improviso Por isso meu freestyle tá em crise Você é a sete praga E eu sou o sétimo apocalipse Se apocalipse nada cê tem defeito Você é tipo político querendo ser eleito Como eu disse você é um piadista Vou tirar seu nome da lista Me tocar não traz efeito O cajado é uma cobra Só que você já repele Igual a sua postura Você se troca de pele Tá entendendo? Por isso eu analiso Eu não sou político E seu freestyle tá crítico Nada disso Você não se equipara E mais dispara Camaleão toca de flora Nunca é de cara É isso que cê me entendeu Ô 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 e prze je me entendeu Te matei perante essa plateia Hoje cê não ganhou Na próxima troca ideia Você falou, foi disso, só que eu já te espanco Você é canela e leão, só que eu sou calango Por isso quando eu rimo eu já te espanco Isso daqui é o faroeste, então welcome to the jungle Welcome to the jungle, é desse jeito, sabe, sua rima é horrorosa Nessa batalha eu lembrei, foi de ganses e roses Só que na quebrada eles querem a arma e dispensa as rosas Quer dispensa a rosa, eu tô na situação Porque a própria rosa vai no seu caixão Tá entendendo? Então você tá pagando Porque é só as rosas onde eu mudei de ramos É a casa cá, são em vários lugares que eu vou transformar em lar Pois houve muito tempo, eu já desci do tamanco Eu lembro quando o Paul e chegou lá na casa branca Eu vou rimar do amigo e sempre te explico Rima repetida, meu mano, eu não me identifico Essa eu já ouvi e eu vi por vários meses Só não fando duas vezes, pois tu não é um siameses Eu não sou siameses, rimo várias vezes O corre na coisa branca, tu perdeu o vidente E dança wave, eu tô tranquilo pra somar Parceiro então faz um mês, faço rima Mas eu não sou feixeiro de vermelha e feixe Eu tô tranquilo pra somar Meu parceiro, Valdemort, causa sua morte Sem rima de suporte, faço minha faculdade em Hogwarts Tranquilo pra somar, formado na disciplina Eu não sou da Salserina, mas Miran, aponta sal na sua rima Não sou da rima, mano, eu vim trazer vitória Porque se eu sou campeão, é dez pontos pra Grifinória Se eu sou campeão, é dez pontos pra Grifinória É de Salserina, eu te amasse, vai uma lufa, lufa É o lufa, lufa, então lupa com o Juli X Se eu te mato em BH, é vinte pontos na praça sete Eu vou pra Salserina, eu vou pra Salserina, eu vou pra Salserina Eu vou pra Salserina, eu tô tranquilo pra Salserina Vinte pesos na praça sete, então virou uma festa Se eu acerto um soco, é trinta pontos na nossa testa Vai, 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 vai Esse é o respeito, a mira vermelha tem cara no seu peito Cara no meu peito, no cristão é o moço, faz amoroso Trinta pontos na minha testa, trinta mais trinta, sessenta pontos no meu bolso Eu tô tranquilo pra Salserina, parceiro se orienta É trinta mais trinta, eu na zero quarenta, pilotando a minha cento e sessenta Vinte pesos no seu pé, uma coisa incomum Cê conhece o miró, cê sabe é trinta pra um Só que cê vai entender que rimando eu tô na parada Eu vim pra Salserina, coletivo, então vai ser quinze pra casa É pra ser quinze pra casa, que legal Tô rimando no centro, trinta um pra caralho, é placação central Tô tranquilo pra Salserina, meu cristal e meu parceiro de marola Eduardo Tadeu, fodeu, aí Miran, já deu sua hora Eu tô na pista, eu tô rimando E quando eu faço rima eu sei que eu sou incrível Rios, você tá recabando sua batalha Eu sei que tá bolado e que atingiu meu nível Mas o topo é um ponto de ótica e você sabe Que a sua coluna é esfoliote, que eu sou espadante, sabe Que a rima é esfoliote, que aí não tem jeito Tem que rimar comigo, então cê faz isso direito Eu faço direito, minha filha, cê tá ligado que eu sou mais plástico Cê falou que é incrível, isso é discutível Eu dei me receio, a mulher, ela ficou Mas tá suave, filha, tá ligado que comigo você não presta Até porque eu passei recorrendo, cê não pega o flash Eu tô aqui só pra te mostrar como que faz o freestyle que é direito Você achando que é fô, eu sou de usar a batana no meio do seu povo Você tá achando mesmo que cê é fô, só que cê sabe que cê não alcança Até porque cê não é pro timeline, eu sou pro timeline e a ponta lá lança É claro que eu tô entendendo Cê não é elástica pra fazer tanto porra igual eu tô fazendo Cê sabe, cê fala que vai bater e não bate Eu tô ralando que é pra me colher ser uma parte Eu tô pensando uma parte, cê tá achando que eu fiquei louco Aí, como cê fala que é elástico, meu rap é plástico Elástico é seu corpo Mas tá suave, cê não tá entendendo Por isso que você saiu vazado Aí minha filha, cê não entendeu, você esticou o seu corpo tirado Eu sei que você é boi E na pista você quer deixar o seu legado Só que o legal do século XXI é um playboy Querendo vir pra gadinho favelado Cês a vida não corre, eu não sei nem no seu Aí minha filha, já que cê é de um carro Você julga somente o seu O seu corre é o seu Cê tá tirando, você que mostra que é sequela E quando cê julga minha vestimenta Cê nem traga o nome da minha favela Tá errado, cê sabe E hoje eu dou um bote nessa coluna Isso é batalha e eu vou te atacar Eu vou falar, é você que não entendeu Eu fui porra nenhuma Porra nenhuma do caralho, minha filha Cê tá achando que eu cê é absurdo Você que sou do Cidão Favela Você é sequela, isso não é conteúdo Como você fala que cê é o rap Vou te mostrando que cê vai por involved Jogar minha vestimenta e minha cor de pele Só mostra que cê não é hip-rock Beijo, tô tranquilo Fazendo vários versos Né, relívio, mas bem tranquilo Meu parceiro já me expressa Eu medi um pouco e já tomei o chapado Aí, é BPO que é o culpado É, eu também tô na mesma situação Mas infelizmente tô vendo a minha mão Do que? Seis com seis da doze Depende do seu ponto de interpretação Para pra você pensar, meu irmão No que eu faço de improvisação No caso eu tinha um 38 Que tinha bala, sete oitão Que tinha sete oitão Independentemente do que tinha munição Fazendo meu pistão e meu parceiro é disciplina Eu não preciso de bala Minha munição é rima Cê não entende o meu legado Falei de ponto de vista cê é um arrombado Eu falei também do BPO Cê conhece o dado de nove lado Os dados de nove lado no parceiro não se atrasa Só uma pergunta Você tem dado em casa? Tem dado no SEASA? Meu pistão é bolado Eu fico com foguete danado Ooooooooh! 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 Tá ligado o que cê fala o Fabriciado? Ooooooooh! Cê sabe que cê não tem vocabulário Que papo de tá... O chaco tá de dano na batalha é trabalho Sou o etário! É vocabulário! Acha que era bravo ou foi o mercenário? Aí irmão, vai lá nesse versículo e volta aí Se diz qual é o contrário Ok! É o contrário, tipo o dente de sábio Sem puxar carrinho também sem puxar a vibe Bagulho é muito doido que meu verso é verdadeiro Eu não ralo o bichado, eu só trampo de biqueiro É! E eu só trampo de pedreiro Eu não ralo o bichado, mas eu tenho dinheiro Mas vamos seguir, não é essa confissão que eu faço o dia todo E ele é o dia inteiro Ooooooooh! 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 Faço o meu freestyle no talento Tu não entende, tipo tornado Faço o meu freestyle nesse tormento Bagulho é muito sério Eu vou rimando fazendo freestyle na fé Mas é só na tormenta que a gente sabe qual vacilão que é Não, eu me sinto rafa porque eu trago boa ideia Em vez de subir na geladeira eu fui lá e enche ela Porque eu escutei coisas quando eu fiz improvisação Ano passado eu escutei coisas tipo PH Para em vão, cê tá entendendo? Só que o freestyle é louco Eu tô provando que hoje eu não sou garoto Matando um MC escroto Eu me sinto poeta, a diferença é que eu nunca estive no topo Ooooooooh! Então sente a brisa Mas quem gosta de viver no corpo, meu parceiro no corpo precisa Eu parto o meu freestyle, meu parceiro, aí tu não tá de praude Tu não vive no corpo, eu vivo no poço Vou te dar uma surra de balde Nunca escutou a lote, amigo Cê é vagabundo Porque no topo, na lata, é só alguns segundos Cê tá entendendo que o bagulho é louco? Não tem a lata Olha a cantestina lotada de curioso! É curioso, meu freestyle faz a balde Nunca escutei a lote, pau no cu de quem vai no último ao lente O bagulho é a tensa de meu parceiro, o bagulho é ligado e acusa, usa e abusa Eu prefiro pôr na praça ser escandestina do que no Lula Paluz Eu também, só trouxe esse improvisado Cê não entendeu que era um passo de favelado Cê tá entendendo que isso é vacilão É porque eu fui de ateu a conhecer a África e virar cristão E virar cristão, meu parceiro, sem essência Mas não vou virar cristão, não, porque eu não vou roubar a minha inteligência O bagulho é muito doido, meu parceiro Eu vou rimando sem vesmite no deslizo Olha essa crise final de feliz e que ficou do cristão, é África nisso Eu não falei de cristão apenas pelo catolicismo Cê tá entendendo, para com seu bruxismo Disculpa, amigo, mas pra mim você é trouxa Eu falei de três, é porque eu creio em alguma coisa Você tá com o coração na sua cabeça e se comprometeu Morreu porque hoje eu vou quebrar o seu Você vai sair todo despedaçado dessa batalha Porque na bascula, cara, eu vou passar navalha Caibique, eu vou cortar sua esperança Cê não vai ganhar de mim hoje só porque cê é criança Eu quero ver ideia, se empate faria Quero ver aqui na batalha, cê manda sua poesia Hoje eu sou gordão, artigo 5, 7 Mato MC, comendo piquenete Para começar, vou passar minha rima Quer bater de frente, mano, eu tenho incartina Quer bater de frente, quando for vivo Aí, isso é só um tempo, você é a fã do trino Sabe, na rima, mantenha fé Então, para mim, cara, não vai Mano, que seu verso não vingue Não viu o tamanho da minha barriga Não é Big Mac, é Burger King Você tá tirando? Por isso, nessa batalha, mano, eu tô te atacando Pois sobe na parceira que eu tenho falta Vai lá, pega o seu Burger King, ó Calva Isso é me entende, vai vir Mata esse MC, aqui no free Quem tá na voz é ele mesmo, aí Big MC Manda, esse cara tá fumando uma bituca Se eu tiver calma, vou usar peruca Porque você não entende a entrelinha, não A gente é avançado, troca de lace, gol, troca calcinha É tipo MC, da Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Viva de 3, 2, 1 Não é tipo MC, da Vamos pro seu filho é Lyon Você não vai ganhar com esse cabelo de Lyon Eu tenho a ser perdoa Eu sei que eu tô gravado É realmente esse cara de Andarinho E ele também tá querendo falar do meu filho, mas vou explicar que no RAP tem o meu filho na placenta, rima melhor que você. Vem geral, vem, vem geral, rima de 3, 2, 1, rima. Essa é a Vina Fé, e hoje ela pede uma melhor que eu e você ainda mais com o EDR. E aí, aê, que isso pô, sabe lá, me largar de dinheiro, bosta, faz barulho pra batalha. Assim ó, me vendo, assim ó, assim ó, assim ó, aê, eu tô correndo de polícia mesmo, sem ser traficante, que é pra vocês não ver. Sangue. Os traficantes, mas são comercializantes e a mídia quer ver o que? Sangue. Sangue. Aê, aê, 100,000, 3, 1, aham, aham. Meio clichê, eu batendo nesse cara que é ruim, mas eu vou entregar minha rima porque eu vou rimar facinho. Esse mano é o LP porque eu vou rimar um fato, se eu vou ganhar LP é o lado B do campeonato. Aê parceiro, é pra matar esse cara com a minha rima rara, eu sei que cê perda na minha frente. Aqui não é só gritar e mandar uma fãs de live Pra ter construção cê tem que ser inteligente Nova, você tá nas cores Eu vou te ensinar agora qual os meus valores Por isso você vai sentir as minhas dores Campeonato é o lado B, cê já foi pra Libertadores Ou não, por isso você vai tomar um gol Cê tentou a seletiva, nunca pisou de estadual Mas cê tá de sacanagem, tá no quase Eu vi a sua seletiva perdendo na semida fase Eu perdi na primeira fase, cê sabe a rima E o seu estadual não vale mais clandestina Ei, faz a sua mão meu amigão Perdi no estadual e ficou na frustração Calma, calma que você já desanima Eu sou de Sete Lagos, onde todas as batalhas são clandestinas Por isso, por isso, por isso, por isso Gente, hoje cê vai apanhar pra brinhar rimado Ai, parceiro, cê sabe que agora eu faço frio Também de longe, diverti uma hora pra tá aqui Por isso, pra mim cê é um escroto Sabe de nada da batalha, quem julga o corre dos outros Calma, calma que eu tô surgindo Eu vim com a PH e tô morando Sua cara é minha porta de bem-vindo Ou seja, você tá no cacete E hoje a sua cara vai ser o meu tapete Não, eu não vou ser o seu tapete Até porque cê sabe, mano, eu não sou MC colete Até porque cê sabe, agora vai ficar Eu não estrogo o seu corpo, meu pé tem um passar E o DM não é colete, por isso, seu loco Eu não mirei, foi no teu peito, foi no grano É headshot Tá entendendo, você já faliu Por isso eu te matei, prepara pro double kill Ouro do tolo, cê percebe que eu valo ouro E ao mesmo tempo, sabe, minha filha Eu sou um pirata atrás do tesouro Então vamos lá Kiko tesouro, essa é a realidade Eu cheguei no P7, fui navegando e encontrei um tesouro de verdade Mais ou menos isso, o rap é compromisso Eu não fico omisso Eu tô tipo Jonga e MC Lan Na vida luxo eu fui pra vida lixo É, mais ou menos isso, olha só Eu quero que isso aqui se exploda Um minuto com rima pra mim, pra você é um minuto de foda Cê pode valer ouro, mas cê sabe que eu sou pistareira Pode valer ouro, eu sou diabo antinegra Ô otário, não aprende, cê sabe, tô lapidada Mas na presente cê perde, cê sabe que é a batalha Cê pode valer muito, mas cê fica no chão Na minha frente cê sabe que cê não passa discussão Pra mim o que importa nunca foi aceitação O que importa pra mim é poder salvar os corações Ela é um diamante negro, eu vou amadurecer Eu sou mais ser um carvão que seco pra você crescer Essa que é a fita, é um caramejo nesse mangue O diamante negro virou diamante de sangue Ô otário, mas cê sabe que essa é a verdade Não me queimo por ninguém, sou minha prioridade Ô otário, por isso eu tô fazendo meu Corre sozinha, treta de quebrada, matam os sorsais Eu fui na loja de racista, me ensinaram hip hop Eu temei por inteiro e fiz a queima de estoque Liquidação, olha só, essa é minha vez Bate dois racistas e leve três Viva ali, três, dois, um Mas cê sabe mano, chego agora e esse é o espalho Ponto fogo em geral, porque não é só racista, que é escuto, eu sou otário Aprende porque tem muito humano, que é otário, punizou de eles Eu já pensei, foi diferente, sempre um bombeco e treme Eu vou apagar o fogo, pena que é com queirozene Se ele entende, vai na sua mina, isso não é horroroso Eu me sinto um bem diesel no desafio veloz e furioso Tudo é mentira, vocês sabem que eu sou cristalera Ponto fogo em racista, depois corto a cabeça Cê sabe, meu mano, que agora você passa mal Racista é tipo jacuachata, esse é a espada mortal Quem pensa em raciocinar, porque só tinha uma pessoa no meu Cheio que veio para pés de tiar, antes de dar amigos Aprendi que eu tenho família, e antes de ter a família Aprendi na valora da vida, você tem que entender que é parada amigo Por isso eu passo assim, até hoje eu não sei que o rock Eu tenho um machado, acho que acredito em mim Por isso que eu faço assim, por isso que eu não acredito no fim Por isso que essa equipe eu recomendo, se mora eu me virar um caiocin Cê tem que entender a diferença entre amores e valores Pra poder entender que dois amigos assistindo o seu show É melhor que um milhão de seguidores, eles vão gritar mais Sabe por que? Cê perdeu o seu legado Se ele tivesse valor pela própria vida, você não teria me enfrentado Até porque ela acaba agora, um cristal em que se aprimora Quebra dentro do trem igual bomba de urânia e desplode de quino pra fora Eu vim pra acabar com uma aurora, você vai sentir o que é da hora Daquele tipo de freak que não é pesado, mas é trinçado agora Não, não, você falou de estourar, mas pra mim você nunca foi franco Porque te ando estourar, sendo que na minha frente você só tá pipocando Tando entendendo mineiro, você sabe que você é um otário Pra quem nasceu iluminado, demônios na vida são feitos pra ser derrotados Todos os demônios são derrotados, e eu sou o anjo que vai te guiar Abre o caminho de todos os meus inimigos, só pra você poder passar Ele falou que eu era pipoca, então pra entender esse cuzão É porque uns nasceu pra comer milho, já outros nasceu pra fazer um milhão Os nasceram pra fazer um milhão, os nasceram pra fazer o contrário Os nasceram pra cuidar de todo milharão, que todo milhão Existe um espantalho, só tem que acreditar que você é fraco Por isso que agora eu não minto, não acredito em que é um milhão Porque muitos deles são olhos famintos Tudo é olho faminto, olhando pra quem tá fazendo a função Sim, esses olhos famintos tão correndo atrás e te fazendo observação Ele é espantalho no meio da praça, tá fazendo a sua união Já eu sou como seu satanás, eu sou o devorador da sua plantação É por isso que eu sou ligeiro, você é o espantalho da DC Mas de praça eu não tenho mais medo Você sabe que você é fraco, me desculpa só que ele não aguenta E pra todo satanás existe uma água quenta Ele falou que pra todo satanás eficaz na vida existe água quenta Mas eu não sou satanás, eu sou anjo caído Então traição, azeite e pimenta Não pode me enfrentar, acabou a sua vida, entenda um favor Eu não sou espantalho, eu sou fédico e você não tem medo de papo Olha pra minha cara, pra mim você não entende o enredo Juliette, não olha pra minha cara, de mim você tem medo Eu quero ver o seu olhar a sua retina Por que é que você não mostra a sua disciplina? Pra mim a sua zima é de caneta Você é o Juliette, pra ganhar você é só a Julieta É só a Julieta, eu tô na pista Eu faço meu cristal independente do dentista Você não entende, eu vou rimando Juliette, arrisca, não vou olhar na sua hemoglobina Por que eu não sou oftalmologista Eu tô tranquilo, eu tô sem medo, eu tô sem medo Ninguém bagulha o doido, eu tô rimando, eu tô perverso É hemoglobina, eu vou rimando fazendo cristal Ele tá ligado de clota, lá no meu sangue não tem hemoglobina É só reclota, tem mais um peça, eu tô tranquilo pra somar Não sei que eu não me enxame, até data tu respirar Fazendo meu cristal, eu vou falando de uma vez Tô tranquilo, eu tô rimando, eu respeitei a sua vez Que isso mano, cê passou mal Agora você pode rimar outro verso e é preferencial Eu não tô entendendo mais, cê sabe, eu vou improvisar Aqui na batalha eu tô te ensinando a contar Não é preferencial, meu parceiro tem aí me ensinando a contar Mas você tá gestante no buzão, eu levanto pra tu sentar Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo Mas não é muito doido, eu tô tranquilo Eu rimando, eu nunca me expresso Tá bom, esse é o R.A.V. Toda hora cê fala isso, mas o que que isso tem a ver? Até porque eu faço minha reação Você levanta lá no buzão, não é mais que a sua obrigação O tudo aqui não é mais que a minha obrigação Principalmente o João, aqui só anda de pulão O bagulho é muito sério, eu vou rimando O freestyle que eu ouço, ando de pulão Tô com o pulo dentro do poço E eu também, e esse é o hidrante Não importa, vou pular mesmo sendo uma gestante Porque cê não entende Aqui essa rima não destaca Nós é mina bandida, ainda nós pula a catraca Você pula a catraca, na verdade tem dinheiro Não paga que é mão de vaca O bagulho é muito sério O, 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 o Aê, não paga que é mão de vaca No freestyle te expulsa Desse jeito tu não aguenta pular nem que a vaca tuça O, 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 o Não enche a massa Até porque você tá falando dos troféus Que são sua cansa vazia Mas não impede de ser apenas uma taça Mec, cê falando sobre sua vitória Mec, vou te mostrando só que é o LUT Você falou dos botas Eu idiota, parceiro contra o bosto do meu boot Não entendi sua rima Você não pensa em improvisação Se o troféu não é importante Porque Tuck Hudson tem copa pistão Cê tá entendendo? Tome você fraco Me desculpa mano Só que cê não tem compromisso É porque a estante tá lotada de areia Mas também tem puleira dos livex Ele tinha até um tanto de troféu Só que mano, passa um pouco da sua visão O cara tinha um tanto de troféu Só que o final foi cruel Não levou nenhum troféu para o caixão E aí fica difícil Cê não entendeu que eu faço a visão de verdade Me desculpa mano por tocar sua ferida O que importa meu mano Não é a culpa pistão É se fazer o freestyle e faz falta a corrida Não, você que não entendeu o filme meu amigo Hoje você só falou merda Pro caixão ele não levou nada Ele ensina uma punha Ou seja, a humildade continua aqui na terra Cê tá entendendo como que eu falo Me desculpa mano Só que eu sou ligeiro A corrida hoje é como o Nasca Não é a corrida dos ratos Porque certeza eu chego primeiro Sabe meu mano, meu verso é pesado Cê é Júlio, você economiza rima E o seu caixão já tá preparado E é isso, já entendeu Que hoje eu vou esquentar sua orelha Porque na real o seu nome nem é Cris Só que geral te odeia O que que pega? Porque você nunca rima Como confoco na rima É desse jeito eu empurro Sua mente faça o diferente Enquanto volta de Hiroshima Já entendeu Que eu vou rimar pra abrir o seu grano A minha rima é uma compressão Fazendo a fusão De rima com bomba de urano Só que o nego entro nessa vaga Faz RAP Só que o Crisem já cresceu Vai matar o Cê Você vai ter que entender Que eu te dou um burro Ficou pinchado Mas não deixou de ser caruso Toma na cara Que eu tô na trilha Se fosse um caruso Hoje é chuva de filha Vai tá calmo Que eu te explico no RAP Faço um balão a dola Ninguém liga pra você Nada disso eu te castigo Eu te mastigo Vai procurar brigo Cê bateu de frente com o perigo É isso Já entendeu Que cê é calor Se eu for grec Vai ser com a isca de couro Você era fraco pra me é nosso não Cê não lembra que eu te tirei da depressão Se você é Clarice você é um bruto Pra mim se oporre Quando os caras chegam todo mundo sabe Se eu for grec Tirou da depressão Vai se fuder Quando eu chorei lá no meu quarto Eu não vi você É isso Que eu vim pra te dizer Sabe o que me tirou da depressão Foi conhecer o RAP Que bruxa do caralho Eu faço RAP Quando cê parou Cê chama O Crisim chamou você Você sabe Eu te chamei Você volta pra batalha Agora cê quer dar Um momento fraco Só de falha Nada disso Meu compromisso anota na sua pauta Se você me chamou Foi porque sentiu falta É isso Cê não entendeu Sou pago de otário Eu não sumi por depressão Foi um tempo necessário Façamos assim Era pra você treinar Que antes era no ruim Vai calma Você voltou Cê tá bem melhor Vai cê calma Eu vou voltar Porque cê tá bem pior Saindo pra batalha